Oiê, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço torradinhas com a borda do pão de forma que muitas vezes a gente acaba... Oiê, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço torradinhas com a borda do pão de forma que muitas vezes a gente acaba cortando e aí pra não desperdiçar hoje eu vou mostrar pra vocês como se faz uma torradinha. Então vamos lá, pega uma forma, coloca aí as bordinhas, tem também esses palitinhos porque sobrou da receita de palito de coco que eu fiz. Inclusive a receita já tá aqui no meu perfil. Você vai colocar um pouquinho de azeite, orégano, um pouquinho de sal, vou colocar também um pouquinho de alho em pó que fica bem gostoso. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar mais azeite e agora a gente vai misturar isso tudo muito bem. Então olha só, já espalhei aqui todo o tempero, todo o azeite e aí você vai tentar deixar um longinho do outro. Só levar pro forno 180 graus até ficar tudo bem douradinho. Tirei do forno, esse é o resultado final, vocês gostaram? Comenta aí, já me segue aqui também. Uai, seu app de vídeos curtos.